Olá, tudo bem? Hoje é um dia bem especial para nós, com o objetivo de mostrar para você um pouco mais como que funciona a cadeia do cogumelo. Nós estamos no município de Valinhos, município aqui bem próximo a Jundiaí, onde está situada a Farmbox, por uma visita à Fungiflora, uma das principais empresas que atua no segmento de produção de sementes de cogumelo. Então realmente é a etapa mais inicial do cultivo, antes mesmo da produção do composto. A gente vai poder ter a oportunidade de conversar com a Marilin, que é a bióloga e proprietária aqui da Fungiflora, e também com a Isabela, que é a engenheira agrônoma responsável por várias etapas do processo. Então espero aí que você goste bastante do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade que não foi abordada, deixa para nós aqui uma pergunta, que se a gente não souber responder, a gente aciona a Marilin aqui para trazer a informação para você. Ok? Aproveite o vídeo aí. Muito obrigado! Meu nome é Marilin Deonério Greco, eu sou bióloga, eu sou proprietária da Fungiflora. A Fungiflora é uma empresa de micélio de cogumelos, localizada em Valinhos, no estado de São Paulo. Para o início do processo, a gente começa trabalhando com os grãos. Esse aqui é o grão de trigo cru. Pode trabalhar com outros grãos também. No nosso caso, a gente trabalha com trigo. Esse é cru, né, sem passar pelo processo de cozimento. E aqui é o grão cozido, já pronto, já para ser embalado e esterilizado. Aqui é o grão já formulado e pesado, tá? Através dessa dosadora, a gente já coloca a quantidade certa para poder já entrar na câmara de esterilização. Eles estão sendo aprontados nos carrinhos para ir para a câmara de esterilização. Autoclave. Esse equipamento aqui chama-se autoclave, tá? Ele é usado para a esterilização daqueles sacos que estão lá. Ou seja, todo tipo de contaminante que existe ali dentro daqueles saquinhos, aqui vai matar tudo. Então, cem por cento estéreo. O saquinho vai sair do outro lado, completamente esterilizado. É para isso que serve esse equipamento. Seguindo o nosso processo, após os saquinhos serem esterilizados no equipamento da autoclave, tá? Eles vão para aquela sala onde serão inoculados, as sementes serão inoculadas. Então, a gente vai pegar um pedacinho de cogumelo, colocar dentro desses saquinhos e apenas o cogumelo que a gente quiser vai crescer ali dentro. Então, ela está colocando ali um chimé de branco. Somente o chimé de branco vai crescer ali dentro. Essa câmara chama-se câmara de fluxo laminar, onde o ar que entra ali, vindo da parte superior, ele é completamente limpo. 99,99% de limpeza. Bom, aqui é onde tudo começa. Essa placa tem cerca de um dia, em torno disso, onde o fungo já começa a colonizar o meio de cultura, nesse caso, o BDA, batata de estrose e ágar. Aqui, após mais alguns dias, questão de cinco dias, dependendo da linhagem e da espécie, já é tomado 50% desse meio de cultura. E, ao final, nós encontramos a placa totalmente colonizada. Música Depois de inoculado na câmara de fluxo laminar, cada pedacinho de ágar que foi colocado aqui vai crescer. No caso aqui, é o grão já incubado, colonizando outros grãos. Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, né? O nicélio abrindo para tomar todo o substrato, tá? Aqui, já a gente já pode dizer que é uma semente colonizada. Boa já para o produtor inocular no seu cultivo. Semente pronta. No caso, esse daqui é um chimé de branco, é uma das nossas linhagens de chimé de branco, o MD. Totalmente colonizado e saudável. No caso aqui, já é uma semente mista, tá? É a base de serragem em grãos que a gente utiliza aí para o cultivo do shiitake. Então, o shiitake, ele é um cogumelo que gosta mais de celulose. Então, a gente, nós desenvolvemos uma formulação própria para ele. Então, é a misto, que a gente chama, tá? Então, vocês podem ver também que ele, né? O micélio, ele já está abrindo no meio do composto. Até ficar dessa forma aqui. Totalmente colonizado. Então, dessa forma que já está pronto para o produtor. E aqui, nesse caso, são as cavilhas. São toquinhos de madeira já incubados com o fungo, né? Não sei se vocês conseguem ver. E ele é próprio para o cultivo do cogumelo em toras de eucalipto ou qualquer outro tipo de tora, né? Normalmente é usado castanheira, mangueira, eucalipto, que é o mais utilizado aqui no Brasil, tá? Então, fura a madeira e já coloca o toquinho de madeira com o fungo já inoculado, tá certo? Já incubado. Então, essa aqui é a forma de semente, que nós chamamos, né? Semente erroneamente, mas micélio dos cogumelos. Nós estamos localizados aqui no estado de São Paulo. E vendemos micélio de shimeji, de shiitake, shiitake em blocos, shiitake em toras. Vendemos semente de alguns cogumelos terapêuticos também. Tá? E enviamos para o Brasil inteiro. Estamos há 26 anos no mercado. Querendo entrar em contato, é só falar aí com o pessoal da Farmbox ou com o nosso site, tá? www.fungiflora.com.br Muito obrigada! Fungiflora www.fungiflora.com.br